Olá, pessoal, seja muito bem-vindo novamente aqui ao nosso canal, esse é o Mundial Telenotícias, com uma análise dos principais acontecimentos do dia no Brasil e no mundo. Hoje nós vamos mostrar que piorou a situação do ministro Alexandre de Moraes com o Brasil. Ele ameaçou cancelar a rede X, que conta com milhões de usuários em território nacional. Como se já não bastasse, o ministro ainda congelou as contas bancárias de outra empresa de Elon Musk no Brasil, a Starlink. Só que muitos serviços de saúde pública usam a internet da empresa, que pode cancelar o serviço. Nicolás Maduro liga a metralhadora giratória e volta a atacar o presidente Lula, dizendo que quem decidiu a eleição de 2022 foi o TSE. Esses são os principais destaques de nossa análise de hoje em nosso programa, que está começando agora. Acompanhe com a gente. Às vezes, o desejo desenfreado de conseguir algo pode ser facilmente confundido com foco. Veja que na savana, os felinos focam em uma presa e saem desesperadamente em busca dela, sem perceber que existem muitas outras oportunidades mais fáceis ao seu alcance. Mas, como estão desesperados pela fome, não conseguem perceber o que está à sua volta. Ao que parece, os humanos não são, assim, tão diferentes dos irracionais, principalmente as autoridades que estão em evidência diária, como é o caso, por exemplo, do Poder Judiciário Brasileiro. O ministro Alexandre de Moraes se viu agora em uma encruzilhada ou um caminho difícil demais, onde terá de tomar uma decisão que, seja ela qual for, ou por onde ele continuar seguindo, não terá jeito. Vai lhe causar um prejuízo muito grande? Então, qual deveria ser a opção menos dolorosa, menos danosa? Obviamente, a que menos estrago cause. Mas, de novo, de um jeito ou de outro, ele vai se ferir muito ao final desta história. Se não vejamos, ele intimou o dono da plataforma X através da própria plataforma. E isso não tem efeito legal nenhum. Não se pode, no ordenamento jurídico, intimar alguém através de uma plataforma de rede social. Não pode. Mas, entendemos a razão. O X retirou os seus representantes do Brasil para que eles não fossem hostilizados e até presos pelo ministro. Uma ameaça que realmente existiu. Elon Musk chegou a publicar diversos posts, com os ofícios do ministro ameaçando de prisão os diretores e exigindo que a plataforma cancelasse a conta de determinados perfis que o ministro teria entendido por publicar discursos de ódio e ofensas contra o Estado Democrático de Direito. Só que, em todo esse episódio, não ficou claro, em momento algum, o que é considerado um discurso de ódio. Ou seja, quem entendeu e determinou que fosse compreendido como discurso de ódio sem que haja uma clara regulamentação para isso? Quem? De direito, ninguém. Assim, desta maneira, qualquer conclusão não pode passar de um mero ponto de vista do interessado. É ou não é? Não há nenhum embasamento jurídico de sustentação dessa tese de ódio? Logo, o entendimento da plataforma e de seu dono intimado, Elon Musk, é de que houve e ainda está havendo censura prévia. E, com razão, isso sim tem ordenamento jurídico previsto na Constituição. Mas existe o Código Civil Brasileiro, que no seu artigo 1134 veda expressamente que sociedades estrangeiras participem do capital social de sociedades nacionais sem autorização do governo brasileiro, mas permite a participação em sociedades anônimas de nacionalidade brasileira com um percentual menor desse capital social. E que, para exercer atividades regulares no país, tem de ter uma representação nacional. Pronto. O ex não tem mais. Sendo assim, pela lei, não poderia estar em atividade no país. Só que, se construir uma comunidade de usuários gigantesca, tem muita gente que sobrevive disso. São inúmeros negócios, famílias que dependem desta rede social para sobreviver. Ela aquece a economia com empregos e interliga os seus usuários de uma maneira tão íntima que chega a ser comparada como um membro do próprio corpo. Tem gente que vai dormir e acorda usando o ex. Então, qual seria a intenção do ministro em intimar Elon Musk? Está claro. Preparar a nação brasileira para o banimento definitivo da plataforma no país. Ele já se argumenta da lei, mandando um recado de que a plataforma vai ser proibida de operar no país, como já é na Venezuela, na China, na Coreia do Norte e por aí vai. É como se dissesse que a plataforma X subiu no telhado. O ministro não tem como sair dessa sinuca de bico e, se deixar ficar como está, estará cometendo uma irregularidade, uma prevaricação por saber que a lei proíbe e ele não faz nada, sendo um ministro da mais alta corte. Entendeu? Então, ele não tem saída, tem de mandar cancelar. Mas essa atribuição é dele ou de juízo de primeira instância? Entendeu o tamanho do problema? E, por outro lado, para cancelar os serviços dessa plataforma no país, Alexandre de Moraes teria de estar muito, mas muito disposto mesmo a aguentar a pressão que já pesa sobre a cabeça dele. Será que ele aguentaria? Ou será que ele vai aguentar? Acreditamos que não. É um preço muito alto para se pagar sozinho. Veja que no dia 7 de setembro, está próximo. As manifestações não vão acontecer apenas na Avenida Paulista, em São Paulo. Não. Vão acontecer no Brasil inteiro. E será, sem sombra de dúvida, a maior manifestação que o mundo já viu contra uma única pessoa, uma única autoridade. Vai significar que o país todo não aguenta mais e não quer mais a presença dele onde está. Eu, por exemplo, não estou aonde não querem que eu esteja. Se eu vou numa festa e começam a me olhar com aquele jeito de desdém, eu rapidamente pego minhas coisas e vou embora. Dependendo do que será visto no dia 7 de setembro, não seria o caso do ministro pegar o boné e se mandar? Não haverá mais clima, não haverá mais como ele falar que está defendendo as instituições e a democracia brasileira. Não. Esse discurso não vai colar mais, nem mesmo entre os aliados. Porque o que está ficando claro para todos é que a democracia que ele defende é a democracia dele. aquilo que entende do ponto de vista dele, sem a concordância do povo, da nação brasileira? Sendo assim, não é prudente que ele cumpre essa briga contra o Brasil inteiro. Não há chance dele vencer essa batalha. Não há. Ele não pode, sendo fisicamente um homem só, querer que o Brasil inteiro se dobre diante dele. Não dá. E a cada dia, a cada ato, ele acaba arrastando para o mesmo buraco um número cada vez maior de seguidores, de apoiadores, ou se você quiser chamar, de cúmplices. Só piora a situação. Talvez fosse o caso do ministro já pensar em renunciar ao cargo ou até mesmo pedir uma aposentadoria antecipada, negociar com as outras autoridades. O Brasil inteiro e as instituições democráticas iriam entender perfeitamente. Afinal, ele tem sido apontado como o grande causador de toda essa instabilidade entre os poderes. É um grande jurista, não resta a menor dúvida disso, mas não foi feliz com o cargo que recebeu. Então, para não piorar mais ainda a situação, pede substituição. Fica muito melhor e ele ainda poderá seguir pela vida jurídica atendendo em seus escritórios de direito constitucional. Pronto. Seria uma boa saída? Caso contrário, vai ficar muito ruim a permanência. Não sei se você viu, mas o jurista Tiago Pavinato levantou uma questão muito séria e importante. E ele tem razão. O regimento interno do Senado não é espelhado no da Câmara dos Deputados. Ou seja, lá é o presidente da Casa quem, de fato, pode pautar o impeachment do presidente da República. Mas do Senado, não. E, principalmente, em referência aos ministros do Supremo. E, de acordo com o regimento dos senadores, resumidamente, basta apenas um senador protocolar o pedido na diretoria da mesa, que, na próxima sessão, o pedido terá de ser avaliado pelo plenário. independentemente da vontade do presidente da sessão, que é o senhor Rodrigo Pacheco. E, olha só, o resultado é por maioria simples. Metade mais um. E se Rodrigo Pacheco se recusar, o que vai acontecer? Ele tem o direito de fazer isso. Mas aí poderá receber ordem de prisão. Uma voz de prisão por flagrante descumprimento do regimento interno. E quem vai prendê-lo tem que ser a polícia legislativa. O problema aí é saber se a polícia legislativa tem conhecimento do regimento interno. Se ela se recusar a cumprir com a voz de prisão, o policial, que é um servidor concursado, poderá ser exonerado por um único senador. E, uma vez preso pela polícia legislativa, o detido, no caso, o presidente da mesa, deverá ser encaminhado diretamente para a superintendência da Polícia Federal, em Brasília. Ficará lá até o caso ser examinado pela PGR, a Procuradoria-Geral da República, por se tratar de um ente com foro privilegiado. Entendeu? Aí a PGR decide se faz a denúncia ao STF ou não. Caso faça, óbvio que o STF vai negar e mandar restituir o cargo da onde o presidente foi retirado. Mas aí o caso já estourou o Brasil inteiro. Todo mundo viu e conheceu o regimento e o desgaste vai ser muito grande. Entendeu o tamanho dessa bola de neve? Está lá no regimento interno, nos artigos 48, inciso 11, no artigo 334, parágrafo 2º, no artigo 175, no 255, no 167 e vários outros. Está tudo lá, verdadeiramente. Os senadores não sabem disso, mas está lá. Um Marcos Duval, por exemplo, pode facilmente protocolar o pedido de impeachment em plena sessão. E ainda existe a Lei 1079, de 1950, que corrobora essa situação de freio. Ou seja, os senadores estão resguardados juridicamente e constitucionalmente para tocarem o processo se quiserem. Então veja você que a situação do judiciário e mais especificamente do ministro não está nada favorável, só piora com os atos. Então vai ter de decidir. Ou enfia a viola no saco, pega o boné e sai de fininho, ou assume a tirania de uma vez por todas, atira para todo lado e diz que quem manda nessa bagaça agora oficialmente é ele. Não há mais como seguir adiante fingindo que não está censurando ninguém ou impondo suas normas. Ele vai ser forçado a assumir as máscaras. Ou melhor, vai ter que ir. Vai ser forçado a assumir o que está acontecendo e as máscaras terão de cair e a verdadeira identidade terá de aparecer. para todos que estão envolvidos nesse processo. Nós vamos agora fazer um rápido intervalo e a gente volta com as análises de nossos comentaristas sobre esses acontecimentos. Mas antes, se liga aí no recado para quem tem dores pelo corpo inteiro. Quem vai dar o recado é o Andrei Andrade, que já está na linha. Vai daí, Andrei. Meu nome é Rosângela Narciso. Quero deixar aqui o meu relato. Eu estou fazendo uso do articular desse medicamento. Louvo a Deus, porque está fazendo efeito positivo no meu organismo dentro daquilo que eu desejava. Graças a Deus, estou sendo bem sucedida com o uso desse medicamento. Olá, Paulo. É um prazer mais uma vez estar aqui falando desse produto maravilhoso que é o Articularc, né, gente? E você acompanhou agora mais um depoimento de uma pessoa que hoje não sofre mais com dor, né, gente? E eu falo para você para que conviver com a dor sabendo que existe esse produto maravilhoso, gente? Esse produto aqui, eu falo para você, uma semana de uso, você sente a grande diferença ele já agindo nas suas articulações, nos nervos. Tem muitas pessoas que estão me ouvindo agora que infelizmente não estão conseguindo trabalhar direito com dor. Trabalha sofrendo, quando chega em casa não quer aproveitar o marido, quer aproveitar a esposa, não consegue. De tanta dor e tanto sofrimento tem gente que nem dentro de casa consegue se locomover, por exemplo. É muito difícil conviver com a dor e eu falo por experiência própria porque eu também já passei por isso e eu falo, gente, sofrer com dor é difícil. Só quem passa pela dor sabe o que é. Só quem passa na pele, só quem gasta, né, na farmácia sabe o quanto gasta, só quem vive no médico sabe, é ortopedista, é reumato, é isso e aquilo e às vezes nada dá certo. Compre um produto aqui e não funciona, faz um tratamento paliativo ali também não dá certo. Tem gente que nem com fisioterapia às vezes consegue um resultado tão eficaz. Por que, gente? Esse produto aqui o que ele tem? Ele tem uma fórmula premium, ele tem uma fórmula totalmente diferente de qualquer outro produto no mercado. não é à toa que nós somos número um em tratamento ortopédico no Brasil. Por quê? Ele tem uma combinação de todos os nutrientes que são recomendados pelos melhores ortopedistas e reumato também. Por quê? Olha só, ele tem uma fórmula que vai direto no foco da dor. Tem uma nanotecnologia que consegue identificar onde está o foco, aonde a inflamação, o desgaste e faz a restauração. E olha só que fórmula maravilhosa. Dentro de um só produto você vai ter chondroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de tudo é que ele tem o ácido hialurônico ortopédico. O que significa isso, gente? O ácido hialurônico é uma substância que aplica lá no foco da dor, na onde está o desgaste, na onde está a inflamação, na onde está o buraco, né? Porque é assim, o osso bate no outro osso e aí vai fazendo aquele buraco, aquele atrito e dói demais, gente. Essa inflamação é terrível. Só quem tem sabe o problema que aí muitas das vezes só resolve fazendo cirurgia, né? E aí o ortopedista fala ó, vai ter que operar. São muitas pessoas que nem precisaram operar por quê? O articular que ele faz a reconstrução da cartilagem que foi embora. Então aquele espaço vazio quando você começar a tomar o produto ele vai fazendo a restauração, a recomposição e você vai ver que a dor vai desaparecer. E tem uma coisa muito importante também que hoje está afetando a vida de muitas pessoas que é a LER. Já ouviu falar da LER? Lesão pelo esforço repetitivo. São pessoas que trabalham fazendo o mesmo movimento todo santo dia. Eu vou dar exemplo, costureira, né? Pessoal que trabalha no escritório sentado o dia inteiro, pessoa que dirige o tempo todo, né? Então são pessoas que têm realmente movimentos iguais e isso causa uma dor, uma inflamação terrível. se você está dessa maneira sofrendo com dor nas articulações, dor no joelho, dor na coluna, artrite, artrose, bursite, fibromialgia. A gente sabe que a fibromialgia é uma doença que nem os médicos às vezes conseguem te ajudar porque é uma dor generalizada. Às vezes é no pescoço, na coluna, às vezes é na bacia, no joelho. Então é difícil. Só quem tem sabe o que passa e o problema que é para poder tirar essa dor e o articular que ele vai lá direto, lá na inflamação, onde está doendo, vai fazer toda a restauração. E é por isso que eu falo que na primeira semana de uso você vai subir, descer escada, abaixar, levantar, dirigir, trabalhar, pegar peso sem sentir dor nenhuma. Então atenção você que está acompanhando agora a programação. Hoje eu vou dar um desconto especial para as 3 mil primeiras pessoas que ligarem. Um desconto especial para as 3 mil pessoas que ligarem. é só você ligar nesse telefone aqui que está na sua tela que é o 0800-591-4391. 0800-591-4391. A ligação é gratuita, você vai ser atendido pelo especialista em saúde que vai te avaliar. Você pode contar para ele o que você já tomou, o que você anda fazendo, qual que é o seu problema que nós vamos identificar o caso e aplicar o melhor tratamento para você ter a recuperação mais rápida possível. Até porque, gente, quem tem dor tem pressa. Quem tem dor não quer esperar. Quem tem dor não quer gastar dinheiro com coisa que não funciona. E se você precisa de algo de extrema qualidade, articular que é o nome, é só você ligar. 0800-591-4391. E para quem ligar agora ainda ganha de presente duas pomadas massageadoras, são pomadas de fabricação própria, pomada para aplicação diurna, que é a pomada clara, pomada para aplicação noturna, que é a pomada escura. Todo dia, toma uma cápsula de manhã, passa a pomada. De noite, vai dormir, toma mais uma cápsula e passa outra pomada e ainda leva o massageador para os pés, um relógio inteligente que te ajuda com a pressão, batimento cardíaco, com água corporal e ainda vai receber o massageador profissional. Tudo isso é presente para você ligando agora. 0800-591-4391. E para finalizar, Paulo, ligou, recebe em casa o produto, a entrega é super rápida e o pagamento só para o final do mês que vem. A gente combina só lá para frente, pagamento é o de menos, a gente faz um produto maravilhoso, entregue na sua casa, o frete é grátis e o pagamento a gente coloca lá para frente para você receber, usar primeiro o produto e pagar depois. É só você ligar. 0800-591-4391, Paulo! E já estamos de volta ainda para falar e analisar a situação em que o judiciário brasileiro está vivendo com as ações do ministro Alexandre de Moraes. Estávamos falando agora há pouco da possibilidade de suspensão da plataforma X no Brasil a qualquer momento. O ministro intimou o dono do X para que ele indicasse um representante legal no Brasil. E você viu como Elon Musk respondeu ao ministro? Pediu para a inteligência artificial criar uma imagem do que seria um ministro atrás das grades, algemado e com a seguinte legenda em inglês, aspas, um dia, Alexandre, essa foto sua na prisão será real. Marque minhas palavras. Fecha aspas. Uou, boy! A briga esquentou e para piorar o ministro deu um outro tiro no pé na manhã desta quinta-feira. Determinou o bloqueio das contas bancárias da Starlink, empresa de internet satelital de Elon Musk. A decisão se deu depois de a corte não conseguir intimar um representante do Wax no Brasil. Ou seja, atacou um outro CNPJ que não tinha absolutamente nada a ver com essa história. Preste bem atenção. Se as contas estão bloqueadas, o serviço para os consumidores brasileiros será prejudicado. Ou seja, a empresa Starlink não vai oferecer internet para todo mundo de graça no Brasil e as pessoas que não têm nada a ver com isso vão ficar sem o serviço de internet. Tem postos de saúde pelo interior do país inteiro que funcionam com o serviço da Starlink para prestação claro, de serviços como medicina principalmente na Amazônia legal. Como vai ficar essa gente? O ministro não está pensando nisso? Que cegueira é essa? Como os felinos da savana que não prestam atenção no que está à sua volta? Não há como acabar bem isso. e todo mundo sabe que mexer no bolso é um problema muito sério e mexer no bolso de um homem como Elon Musk deve ser igual a um filme de terror. Os atos que se seguem podem levar o Brasil a uma escala bem mais perigosa do ponto de vista diplomático. Elon Musk tem amigos extremamente poderosos no mundo inteiro, principalmente dentro do governo interno-americano. Não é nada bom para o Brasil e nem para os apoiadores ou lacradores incentivarem uma briga dessas. O ministro, ao que parece, está caminhando para a fornalha. Vai chegar o momento em que todas as saídas dele estarão fechadas se continuar assim. Ainda dá tempo do prejuízo ser menor, mas do jeito que as coisas estão indo não vai restar nem pó nessa cremação. O ministro deveria entender que o Brasil não quer ser do jeito que ele sozinho quer que seja. Ele ainda não entendeu isso e está afundando as relações a cada canetada que dá. Essa é uma briga que ele ainda não se deu conta de que não terá como vencer. O Congresso Nacional já não aguenta mais tantos absurdos. O deputado Sargento Gonçalves do PL do Rio Grande do Norte foi a mais nova vítima do ministro. Ele teve as contas censuradas, suspensas e subiu à tribuna da Câmara para protestar. Veja. Hoje eu me dirijo a vocês, talvez como o mais novo alvo do autoritarismo e da perseguição política encarnada pelo ministro Alexandre Moraes. Sou acusado injustamente, vejam só, de incitação ao crime, tentativa de abolição violenta ao Estado democrático de direito e até mesmo de golpe de Estado. Parece risível, seria cômico se não fosse trágico, mas essa é a triste realidade. Tudo isso por exercer meu direito constitucional e sagrado, senhor presidente, a liberdade de expressão, simplesmente compartilhando nas minhas redes sociais pessoal alguns vídeos e algumas das minhas convicções. mas como eu tenho dito sempre citando o livro de 2 Timóteo 1,7 Deus não nos concedeu espírito de covardia mas nos concedeu espírito de coragem e não me acovardarei não me calarão não me calarei até o último fôlego de vida capitão Alde estarei aqui como estive durante 20 anos da minha atividade policial combatendo o crime estarei aqui nessa tribuna enquanto o vida e fôlego estiver defendendo a nossa valiosa liberdade eu tenho dito que a liberdade ela é tão importante quanto a vida porque o indivíduo sem liberdade não vive plenamente e por isso tenho defendido e eu não tenho dúvida capitão Alde que foi pra esse tempo que Deus nos constituiu não foi pra ficarmos aqui nos acovardando e ainda teve a questão do aeroporto de Roma o deputado Bibo Nunes do PL do Rio Grande do Sul se indignou e também protocolou um pedido de impeachment no Senado contra o ministro ele usou o artigo da mesma lei que mencionamos aqui a 1079 de 1950 o artigo é o 41 que estabelece que é permitido a todo cidadão denunciar perante o Senado Federal os ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República pelos crimes de responsabilidade que cometerem artigos 39 e 40 e ainda cita como efeito o que determina o artigo 52 inciso 2 da Constituição Federal que diz o seguinte compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público o Procurador-Geral ou seja agora vão dizer o que? é lei e quem a interpreta vai continuar negando o que está na Constituição? até quando? vão dizer que a Constituição é a interpretação que eles dão? até quando? para nos ajudar nessa avaliação hoje estamos recebendo dois comentaristas de peso duas mentes brilhantes Alfredo Bessoff e o professor Marcos Pisolato senhores sejam muito bem-vindos agora parece que o bicho está pegando para valer eu começo com você Pisolato o que você está achando disso tudo que falamos aqui seja bem-vindo obrigado Paulo vamos ver você de novo Alfredo saudações a nossa audiência nós estamos como um carro desgovernado como a gente sempre fala eu vou aqui citar um pensador britânico chamado Theodore Darlimpol ele falava que quando você perceber que existe supressões democráticas você cede espaço elas porque elas são pequenininhas o título do livro dele inclusive é bastante sugestivo não será com estrondo será com gemidos a gente não pode nem sequer fingir surpresa diante da situação que a gente está agora porque nós estamos alertando sobre esses desmandos sobre essas ilegalidades sobre essas anomalias no Supremo Tribunal Federal há pelo menos cinco anos no mínimo cinco anos o que acontece agora é que o carro está completamente desgovernado ele não há mais como ele interromper essa sequência de ilegalidades dele o J.R. Guzzo o jornalista da revista Oeste tem um comentário muito bom na revista dessa semana ele fala assim o STF é como se fosse uma árvore envenenada todo e qualquer fruto que você tirar dela agora serão contaminados é uma ilegalidade após a outra não há mais como deter isso se você não cortar a árvore pela raiz porque pode chegar a um ponto em que essa árvore não só seja ela contaminada ela contamine o solo ou seja as outras instituições como é o caso do Senado e você bem elencou aí na sua abertura do programa o Senado também tem uma responsabilidade muito grande e está demonstrando uma covardia política e jurídica ou no mínimo desconhecimento do regimento interno sem contar é claro que a gente fala bastante do senhor ministro Alexandre Moraes mas não podemos esquecer que tem outros dez que estão aí num silêncio obsequioso numa cumplicidade alguns saindo em defesa aberta dos desmandos das ilegalidades aliás ontem à noite um aluno me perguntou como é que eu configuro uma ditadura porque eu tenho ouvido falar muito nisso as ditaduras tem gradação o que a gente está vendo agora é um estágio anterior aos campos de reeducação porque quando você dá um poder a uma pessoa de driblar a lei como o senhor Alexandre Moraes está fazendo ao bel prazer transformando STF e TSE supondo que as gravações da Vasa Toga sejam verídicas ele transformou o TSE e o STF em delegacia de polícia em vara criminal não há mais sequer uma normalidade porque ele é a vítima e é o julgador e é o investigador e a gente permitiu que isso acontecesse o próximo passo é aqueles casos que a gente já ouve falar por exemplo os adolescentes presos apreendidos no 8 de janeiro que passaram por processo de reeducação Paulo isso é assustador porque a pior ditadura que existe é a ditadura do judiciário e a gente vem há muito tempo gritando sobre isso não dá nem pra gente falar que a gente está surpreso com o que está acontecendo a gente não pode falar quem diria que isso ia acontecer isso era previsível não se trata de uma profecia era só olhar agora sobre o seu comentário no início Paulo que o senhor falou sobre o Alexandre Moraes pegar o chapéu e ir embora eu não vejo ele enquanto pessoa demonstrando a hombridade e a humildade necessária com uma atitude como essa porque ele é de fato um caminhão desgovernado da liga abaixo se não houver uma força contrária a ele um muro ele não vai parar e eu acho eu fico muito entristecido de ver que essa força contrária está vindo de fora do Brasil a gente já falou aqui várias vezes um Elon Musk uma eleição de Trump eu quero ver o nosso Senado agindo e eu estou muito ansioso esperando pelo 7 de setembro porque eu acho que a força popular vai pressionar o Senado vai pressionar a Câmara para que a gente possa quem sabe mostrar essa força contrária ao ministro Alexandre Moraes quem sabe aí sim ele forçado a pegar o chapéu e ir embora talvez seja muito difícil porque o argumento pode ser de que não foi eleito pelo povo então não deve a menor satisfação para o povo mas de novo como é que você vai ficar num lugar onde o povo não lhe quer aí acaba virando um preso um presidiário de seu próprio espaço não vai poder nunca mais andar sem segurança para não ser hostilizado na rua não vai poder mais andar de avião de ônibus de carro de Uber de bicicleta nada vai ficar preso dentro do seu espaço será que tudo isso vale a pena? Alfredo Bessoff eu queria ouvir o que você tem a dizer a respeito disso muito boa tarde a você ao Pisolato eu agradeço demais da conta a possibilidade de interagir com todos vocês com os nossos netespectadores porque nós estamos vivendo um momento creio eu divisor eu não acredito que isso vá ter um fim não sei quem poderá dar um basta não sei não vejo nenhuma possibilidade de haver um nível de contraposição porque como foi bem dito e enfatizado o Alexandre de Moraes o ministro Alexandre de Moraes não faz isso sozinho ele faz por contar com no mínimo a omissão dos outros dez membros no mínimo porque tem mais gente que o respaldo dentro do judiciário essa é a primeira questão segundo para que ele possa exercer o poder nesse nível praticamente de insanidade nós temos que observar que ele está contando com a omissão de todo o Senado não é mais apenas o Rodrigo Pacheco nós temos senadores bonzinhos olha vou dizer uma coisa meu pai dizia bonzinho é aperitivo é antessala do capeta então o que eu penso que nós devemos olhar o quadro político do nosso país com extrema preocupação nós estamos vivendo um momento assustador nós estamos vendo a destruição de todo tecido social de todo ordenamento humano e civilizatório é como se de repente Paulo e professor Pizzolato é como se de repente toda a trajetória civilizatória que nós vivemos um povo um Brasil formado por pessoas vindas de várias partes do mundo meus antepassados vieram da Alemanha e de outros países nós somos a mescla nós somos a formação de uma nação pela pluralidade de repente todo esse toda essa herança Paulo e professor Pizzolato toda essa herança está sendo esgarçada de modo totalmente destrambelhado e outra coisa tudo isso está nos jogando na lata de lixo no conceito das outras sociedades veja bem nós estamos vivendo um momento muito rico muito rico apesar de ser aterrador eu temo apenas que alguns de nós alguns dos nossos concidadãos Paulo e professor Pizzolato podem não entender a gravidade desse momento e prefiram continuar levantando hashtag e publicando memes que eu também adoro mas é muito mais sério e penso que nesse momento os nossos parlamentares do campo conservador precisam parar de levantar de subir hashtag e passar para o enfrentamento político efetivo olha só o curioso antes eu quero deixar registrado aqui que isso é uma análise da situação veja que ninguém está tomando partido é uma análise da situação se a gente analisa direitinho a gente vê que não houve perseguição de ninguém da esquerda então o que que é democracia nisso aí é forçar o Brasil a pensar como toda a esquerda pensa ou seja você está acabando com a pluralidade das ideias ou seja é necessário uma polarização de ideias para que a gente possa discutir e entender inclusive o que o outro pensa ao que parece estão forçando que um lado pense como o outro isso é tirania isso aí é uma forçação de barra não dando a liberdade do cidadão que tem os seus direitos civis assegurados na constituição de decidir por si só agora vai fazer o que? vai caçar todo mundo vai chegar um momento que vai botar todo mundo na cadeia o Elon Musk saiu justamente por causa da não concordância de não concordar em violar um artigo constitucional e aí se pediu como foi mostrado ali não se pode negar isso aí e essa lei 1079 de 50 ela está bem clara no que diz que os direitos inclusive dos parlamentares a imunidade do parlamentar é inviolável inviolável e aquele que atentar contra isso estará atentando contra uma norma constituída não cabe interpretação não não isso aqui é do meu jeito de interpretar é assim peraí interpretar porque tem que estar escrito se não tiver escrito não cabe interpretação uma interpretação ilusória fica difícil o que você acha disso pisolato eu quero lhe ouvir olha primeiro Paulo me permite fazer uma ressalva uma ressalva não vou na verdade vou aumentar aquilo que o professor Besson falou existe uma parcela da população civil que não é política que não está aqui como nós comentando mostrando o rosto que ela para não usar uma palavra de baixo calão que ela curiosamente ela está se comprazendo dessa perseguição dessa legalidade porque ela considera que não é no espectro dela é como se alguns brasileiros tivessem sentido satisfação em ver redes sociais censuradas ignorando qualquer ideia legal por trás disso talvez por isso professor a gente chegou nessa situação muitos brasileiros concordam com isso o senhor sabe o senhor é professor o nosso meio ele é dominado pela esquerda uma esquerda que infelizmente ela é de fato um tanto quanto vingativa é como se ele estivesse sentindo uma satisfação em ver a ilegalidade sendo cumprida só que a gente sabe muito bem o que acontece existe o famoso idiota útil chega um momento que a vez deles chegará à toa que a gente tem visto grandes jornais que já foram de espectro de esquerda a própria Vazatoga saiu de um jornal que não tinha essa característica de denunciar o outro lado a segunda coisa que eu vou falar é sobre uma decisão do próprio STF eu tenho aqui comigo inclusive o texto uma decisão feita em 1996 pelo então ministro Maurício Correia é a famosa que está circulando na internet desde ontem ninguém é obrigado cumprir ordem ilegal ou a ela se submeter ainda que emanada da autoridade judicial mas é dever de cidadania opor-se à ordem ilegal caso contrário nega-se o estado de direito lembrando esse texto está entre aspas é uma decisão do STF dá até um número aqui 73454 o próprio STF num tempo em que havia grandes juristas lá que não viam a lei nem o Supremo Tribunal Federal como uma espécie de guilhotina pessoal de perseguição pessoal porque é uma coisa que a gente tem visto a lei virou personalíssima ela está lidando muito com a ideologia com a vontade com o meu desejo como você falou Paulo é o meu lado que tem que estar certo a gente entende né professor né Paulo que a política é isso é uma briga para tentar transformar a minha opinião em opinião universal Maquiavel já dizia isso olha política é uma briga de oportunidades e habilidades eu quero que a minha ideia seja certa e a outra seja derrotada mas isso tudo dentro do âmbito da lei pelo menos por enquanto nós temos leis que são legítimas porque já já talvez a gente comece a aprovar leis que são ilegítimas a gente pode muito bem criar uma lei atravessada pelo Supremo Tribunal Federal que legalize a censura por exemplo porque tudo isso está sendo feito em redes sociais é ilegal não existe previsão legal de supressão de meios de comunicação de políticos por exemplo ou de personalidades ou de parlamentares não existe previsão legal para isso ainda mais sem o devido processo legal preciso lembrar aqui que um sujeito que esteja preso por exemplo por um crime de tráfico de drogas dentro da prisão ele consegue acessar a rede social é é exatamente isso e lembrando de novo aqui que ninguém está atacando ninguém nós estamos aqui em defesa dos direitos civis assegurados na constituição apenas isso estamos abordando uma coisa que nos parece errada não é ou seja atos que nos parecem equivocados você não pensa assim também Alfredo olha eu vejo que nós estamos num momento muito delicado da vida nacional e pegando o gancho do professor Pisolato eu quero dizer que nós vivemos um tempo de espera e de angústia o que eu queria mais ter possibilidade era mostrar a história para certos jornalistas mostrar o que aconteceu em Cuba com a revista La Bohemia que era uma revista que defendia que glamorizou os guerrilheiros de Sierra Maestra e que quando eles chegam ao poder qual é o primeiro ato deles confisco a revista eles eram muito bonzinhos expulsaram o dono e deixaram ele ir com vida sendo que ele se suicidou anos depois no exterior quero lembrar a esses nossos amigos que se vangloriam da censura desses nossos amigos Paulo jornalistas que aplaudem a censura que aplaudem a perseguição que na Nicarágua são 263 jornalistas no exílio a Nicarágua a Nicarágua então Paulo nós temos tudo isso diante eu não faço a sua ação individual eu penso e digo com toda certeza e com toda tranquilidade Paulo que o ministro doutor ministro Alexandre Moraes só faz o que faz porque ele tem um colchão de proteção se ele não tivesse esse colchão Paulo e eu não estou aqui para atacar ninguém eu estou aqui e pago o preço por defender a liberdade eu já disse em 78 79 professor Pizzolatto eu apanhei muito da polícia em Porto Alegre sabe fazendo o que Paulo nas ruas defendendo liberdade de imprensa o fim da censura hoje eu estou expatriado por continuar acreditando que defender a liberdade de imprensa ser contra a censura é o nosso compromisso sem personalizar e o professor Pizzolatto pegou uma uma fala de um texto do Maurício Correia para os mais novos Maurício Correia era dirigente do PDT era foi senador eleito pelo PDT mas era um jurista foi presidente da OAB do DF ou seja nem mesmo a cor partidária dele foi suficiente para ele não ter uma visão da importância da liberdade eu quero que as pessoas entendam aqui ninguém está preocupado em atacar nós aqui estamos comprometidos eu de minha parte e sei que o professor Pizzolatto também e tu também Paulo nós estamos não preocupados em atacar ninguém nós estamos comprometidos em defender a liberdade e liberdade Paulo só se defende com pluralidade se nós não tivermos essa capacidade de compreender o processo dialético que já nem se estuda mais falar em dialética hoje para muitas pessoas eles vão perguntar isso se come passando no pão ou como é que isso é consumido sabe o cara pensa que dialética é um tipo de geleia é pasta de amendoim olha eu fui no mercado e procurei dialética e não achei mas o processo dialético ele é o único meio que nós temos para formar o pensamento quando eu escuto uma tese e uma antítese quando eu escuto o divergente para formar uma opinião nós enquanto torcedores esquecemos desse pequeno detalhe nós queremos que o nosso time vença mesmo com o VAR roubando a nosso favor nós queremos o gol de mão o gol impedido até teve um que disse que roubado é melhor pessoal não vamos ser torcedores a minha única torcida é pela liberdade e pelo Brasil olha a melhor definição de ética que eu já ouvi é aquela que diz o seguinte ética é tudo aquilo de certo que você faz quando ninguém está te observando quando ninguém está te vendo então veja o ministro Alexandre de Moraes é uma mente brilhante é um excelente professor constitucionalista eu mesmo já li os livros dele e vou lhe dizer uma coisa uma coisa é ele ser mestre douto um profundo conhecedor da constituição como professor como ministro da justiça outra coisa é o que está sendo feito agora parece que que não condiz com toda a história e com a mente brilhante que ele tem ou seja não dá para entender aonde quer chegar com tudo isso e falando né do do saudoso ministro Maurício Correia hoje eu posso dizer ele era minha fonte enquanto eu era jornalista da CBS nos Estados Unidos o ministro era minha fonte e era uma pessoa brilhante adorava um bom whisky assim como eu e nos ajudou bastante um profundo conhecedor do direito e das leis brasileiras pisolato você não acha um risco muito grande o ministro cancelar a plataforma ex e ao mesmo tempo não deixar de cancelar então é aquilo que a gente estava conversando no iniciozinho aqui antes de ir para o ar ele acabou se dando conta de que chegou num ponto sem volta point of no return e agora como é que vai ficar ele entrou numa briga de cachorro grande se ele recuar o outro cachorro ataca ele se ele avançar talvez o cachorro seja mais bravo que ele ele está como se fosse uma espécie de desvario jurídico ele não está num momento em que ele não sabe se ele age em direção da legalidade e fecha a empresa como você bem disse no começo a empresa precisaria ter esse escritório regional mas ao mesmo tempo ele só a empresa só saiu daqui porque houve uma ilegalidade anterior então ele está nessa se ele fechar eu sinceramente espero que não nem o caso da Starlink de repente ele volte atrás eu até penso que o Elon Musk é capaz de bancar essa Starlink no Brasil sem receber sem ter acesso a essas contas ele é bem capaz de fazer isso veja que eu não digo eu vou secundar o Bessel eu não estou concordando com muitas coisas que o Elon Musk faz mas ele está nos mostrando que é possível brigar sim pela liberdade pela liberdade de expressão especialmente no caso dele por exemplo essas chargezinhas que ele faz ele e Elon Musk na chargezinha do ministro preso eu acho um pouco exagerado a gente se diverte inclusive mas lembre-se isso vai percorrer o mundo é a ferramenta dele é a ferramenta dele ele lida com comunicação ele sabe do impacto disso a gente viu vários deputados e senadores replicando esse meme essa ideia do meme é essa que ele seja replicado eu tenho um temor muito grande que a gente entre para esse grupo seleto de países só países muito bons para se morar em que os meios de comunicação sejam cerceados a gente estaria a um passo muito perigoso desse abismo e aqui eu vou voltar a uma fala do professor imagine depois disso tudo Paulo e Alfredo e a nossa audiência se um dia a gente conseguir resolver isso e eu como professor lidando com jovens que vão entrar no mercado trabalho daqui uns anos eu preciso acreditar que a gente tem condições de resolver esse problema senão nós perdemos a nossa função de ser a gente vira aquelas velhas reclamonas eu pessoalmente eu preciso acreditar nisso só que daí tem um outro problema vamos supor que a gente consiga hipoteticamente resolver o problema Alexandre de Moraes um problema como o professor falou nós temos o caso de um senado omisso e complacente temos o caso dos outros dez juízes quem viria no lugar do Alexandre de Moraes e mais pode um país se reerguer depois de estar praticamente em metástase institucional é como se as instituições tivessem passado por um câncer e as células tivessem comido as instituições como a gente vai se reconstruir depois disso como a gente vai voltar a ser uma nação depois disso quanto tempo a gente vai levar para se reerguer política socialmente e aí nós como professores sempre puxar a brasa para o nosso assado como que a gente vai reconstruir a educação brasileira porque eu sou puxador de brasa para a educação nós precisamos urgentemente não vai ser tão cedo mas nós precisamos urgentemente fornecer educação política para os nossos jovens não falo de política partidária eu canso de entrar em salas os alunos não fazem nem ideia o que é o senado o que é câmera eu estou falando de jovens maiores de idade na faculdade não estou falando de crianças menores de idade então para reconstruir a gente vai precisar muito mais depois que toda essa fumaceira passar que eu quero acreditar que um dia vai passar não o que os caras vão ensinar é cantar o hino nacional com linguagem neutra está mais parecendo agora que aliás também pode ser passível de multa é passível de multa é crime é crime é um símbolo nacional isso tudo está parecendo aquele cenário de um artista plástico que mexe com argila a coisa toda agora começa a tomar forma depois de muito tempo você não sabia onde ia dar mas agora parece que a coisa começou a ganhar forma e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso e outras coisas também eu vou pedir a vocês que fiquem por aí que a gente volta para dar continuidade a esse assunto a esse bate-papo que está bem interessante tá bom é bem rapidinho só um minutinho por gentileza e nós temos um outro recado de nosso apoiador e desta vez é para quem está sofrendo com algum problema de falta de ereção pois saiba que tem solução veja aí o recado exatamente Paulo olha é sempre um prazer falar com você e trazer um tratamento incrível porque a gente sabe que o homem passa por muitas dificuldades no dia a dia é o trabalho o estresse a rotina o trânsito isso daí deixa qualquer homem muito cansado e o Max Viril em uma cápsula é uma explosão de vitalidade o Max Viril Premium tem ajudado muitos homens a tratar Paulo ejaculação rápida a gente sabe que isso aí é um constrangimento o homem prepara aquele tempo especial fica preparado tem vontade mas não adianta ter vontade e entrar despreparado porque aí 5, 10, 15 minutos pronto acabou e o Max Viril Premium gente a primeira coisa que ele vai fazer é prolongar o seu tempo de ação aumentar a resistência ou seja você consegue ter o controle do seu corpo o controle da ereção consegue namorar por mais tempo sem falhar sem nenhum constrangimento e é natural principalmente porque o homem depois dos 30 anos Paulo ele também tem uma queda muito grande de testosterona e isso vai influenciar até no seu emocional você que está acompanhando o programa quantas vezes você já não acordou do nada assim deprimido cansado mesmo depois de dormir pois é não é normal a testosterona cuida de tudo isso e o Max Viril Premium estabiliza sua testosterona você que passa por estresse ansiedade ele diminui a ansiedade também e isso vai ajudar muito no seu dia a dia uma explosão de vitalidade traz de volta aquela eletricidade sexual e o principal além do controle da ejaculação você consegue ter mais desempenho 10 vezes mais potência às vezes você acha que não precisa e aí tomou o Max Viril ele destrava o seu corpo para você atingir o máximo de potência ele vai trabalhar cada terminação nervosa todo o corpo cavernoso eu até brinco falando que é a academia ali do melhor amigo porque ele trabalha o fortalecimento muscular isso é muito importante ele bombeia mais sangue para o órgão genital e isso vai trazer sensação de volume muito mais desejo o apetite sexual é incrível e é natural faz o seguinte já anota o telefone 0800-323-0090 anota o telefone 0800-323-0090 salva aí o telefone tira um print aqui do GC e aproveita tomando todos os dias o Max Viril Premium ele vai melhorar todo o fluxo sanguíneo masculino isso é importante para quem tem problemas circulatórios ele vai trazer dentro da cápsula aquela dose extra de energia mais concentração principalmente para quem sempre Paulo promete que precisa tirar aquela academia do papel precisa fazer um exercício físico para melhorar a saúde aquele jogo de futebol com os amigos pois é com o nosso Max Viril Premium você tem mais vitalidade mais vigor você acorda diferente e tudo isso de uma forma muito rápida é tão concentrado e tão forte ele é tão rápido porque você não precisa tomar todos os dias uma cápsula a cada 3 dias é o resultado que você precisa não é incrível? se você quiser tomar todos os dias pode mas uma cápsula a cada 3 dias é o suficiente porque ele é forte concentrado e ainda tem nanotecnologia faz o seguinte invista em você se você ligar agora presta atenção 0800-323-0090 tem desconto frete grátis e eu vou liberar atenção 70% de desconto você vai pagar só 30% 70% de desconto é para você que está acompanhando o programa além disso você vai levar o AirDots que é o fone sem fio bluetooth e vai levar também um smartwatch top de linha aquele relógio inteligente que você recebe notificação do whatsapp você consegue ver ali os batimentos cardíacos é presente para você então não deixa para depois Max Viril Premium é o aliado do homem para aumentar a potência e o desempenho e ainda hoje com dois presentes 0800-323-0090 um homem inteligente é um homem que se cuida tem que entrar em campo preparado para jogar aquele jogaço 0800-323-0090 Paulo e já estamos de volta com o nosso programa aqui no Mundial Telenotícias e estamos impressionados com os últimos acontecimentos agora há pouco estávamos falando sobre a lei 1079-1950 que tem sido usada por alguns parlamentares para tentar frear o que tem sido considerado como abuso do poder judiciário até parece que o ministro mais polêmico de todos os tempos está sofrendo com algum tipo de saúde mental vamos lá talvez em um desíze nessa mesma lei que mencionamos está descrito de maneira bem clara e já falamos aqui que a imunidade dos parlamentares é inviolável em todos os aspectos e atentar contra ela é crime e o que estão fazendo se não atentar contra esse dispositivo legal está lá como negar tudo isso eu agora gostaria Alfredo Bessoff que está conosco junto com o professor Pisolato também professor Alfredo Bessoff abriu-se uma guerra que nos parece agora ser extremamente violenta a partir dos últimos acontecimentos eu gostaria de ouvir a sua opinião olha rapaziada eu vou contar um troço eu nasci no campo e eu me aprendi eu aprendi a ver embates entre touros num num descampado me parece que está havendo uma briga gigantesca que a gente nunca imaginou que pudesse vivenciar nós estamos diante de um cenário nós estamos nos assemelhando a Turcomenistão eu nem sabia de onde é que era nós estamos nos aproximando nos assemelhando a Turquia ao Vietnã ao Irã a China Coreia do Norte esses são os nossos parceiros nós que pensávamos que podíamos um dia nos encaminhar para a modernidade nós estamos voltando para o obscurantismo e eu queria um pequeno detalhe Paulo e professor Pizzolatto talvez as pessoas não saibam o próprio ministro Alexandre Moraes tem um milhão e cem mil seguidores no Twitter que eu chamo de Twitter o TSE tem seiscentos e sessenta e cinco mil o STF dois milhões e seiscentos o STJ novecentos e doze o Senado um milhão e trezentos mil a Câmara dos Deputados um milhão e cem mil nós temos aí o governo do Brasil com seiscentos e setenta e um mil nós temos olha governos estaduais o Lula pessoal é um ato tão insano Paulo nós estamos chegando mais do que numa sinuca de bico nós estamos chegando numa situação de um impasse dentro daquilo que o professor Pizzolatto colocou nós estamos numa situação em que nós não conseguimos vislumbrar onde e como parar isso aí nós não estamos vendo nenhuma voz como disse o ministro Marco Aurélio Melo numa entrevista nessa semana nós não estamos escutando nenhuma voz de temperança vindo de dentro do STF pelo contrário parece que existem pessoas insuflando vai lá vai que atua pode ir conta comigo Paulo eu continuo acreditando no Brasil professor Pizzolatto eu continuo acreditando nessa luta mas eu tenho muito medo não por mim que estou com 65 anos mas eu estou com muito medo de uma situação que já foi retratada aqui creio que pelo professor Marcília quando ele disse que ele esteve na China e quando foi falar com os jovens sobre o que eles pensavam que era o que eles julgavam qual era o conceito deles de liberdade esses jovens chineses não sabiam o que é liberdade eu tenho que eu um ponto daqui a 20 30 40 anos em que os jovens brasileiros vão pensar vão acreditar que liberdade é ser beneficiário de um bolsa família qualquer é um país onde as pessoas não tenham perspectivas Paulo e professor Pizzolatto eu tenho muito receio de nós não termos nenhum não termos vozes sensatas na esquerda porque me parece que como toda ação se direciona contra o campo conservador seria necessária a presença de vozes sensatas na esquerda eu penso que o único modo de frear isso é através de alguma voz sensata vindo do campo da esquerda mas o que aconteceu essa semana com o Flávio Dino o Flávio Dino usurpando as prerrogativas do presidente da república deu prazo para que os sistemas de segurança e ministérios tomassem atitudes em relação às queimadas ou seja só um lado está ditando as regras e a gente sabe que esse lado nunca teve capacidade nem competência nem habilidade nem compromisso com liberdade ou com respeito à liberdade olha só nós vimos essa semana que o Mark Zuckerberg que é o dono da meta acabou admitindo que o presidente Biden Joe Biden também pediu a ele que fizesse a mesma coisa né que pressionasse que censurasse dentro dos Estados Unidos alguns adversários dos democratas imagine só que coisa e muita gente no Brasil diz que tudo isso é exagero que não está acontecendo nada demais que apenas estão tentando defender a integridade das instituições democráticas você professor Pizzolatto acha também que está havendo um exagero no Brasil de maneira nenhuma eu agora agora vou me regozir já eu vou bancar a velha fofoqueira nós avisamos nós avisamos há muito tempo que a gente vem falando que há uma manipulação o teu programa Paulo sabe disso certos nomes que são ditos certos equipamentos que são mencionados fazem com que os vídeos desapareçam vá para uma espécie de limbo midiático ninguém enxerga a gente vem denunciando isso há muito tempo Alexandre Garcia falou no Senado algumas semanas atrás sobre isso curiosamente agora alguns vídeos começaram a ganhar mais espaço depois dessas denúncias depois que a meta fez essa declaração pública em papel inclusive está circulando nas redes sociais se a nossa audiência quiser procurar era algo que a gente sabia que havia uma manipulação política dos meios sociais e aquilo que o Bessel falou eles querem que haja apenas uma forma de pensamento mais nenhuma só o nosso lado está certo e eles têm a gente convive com a ala professoral e com muitos alunos que são de esquerda também a gente não está dizendo que não queremos a esquerda nós queremos o contraditório aquilo que o professor falou nós queremos a liberdade nós queremos o direito de expor as nossas ideias tanto a esquerda quanto a direita e aqui lembrando que tanto a esquerda quanto a direita tem um espectro enorme de possibilidades a direita liberal a direita conservadora a direita católica a direita evangélica que a esquerda tem tantas coisas a gente está vendo até a esquerda evangélica agora que enviou bolos na missa no culto por exemplo então a gente quer isso a gente quer o debate público a gente quer a liberdade de expressão essa é a nossa defesa a contra a censura quanto a qualquer tipo de crise democrática a melhor solução o melhor remédio é a liberdade de expressão na ausência na doença da democracia você provê mais liberdade de expressão e não menos liberdade de expressão é isso que é o bonito da democracia e é isso que a gente prima essa liberdade de poder trocar ideias discutir ideias eu posso não concordar com aquilo que você diz mas eu não vou ser seu inimigo eu não vou tentar te calar por aquilo ali muito pelo contrário às vezes aquilo que você está dizendo pode até me fazer enxergar que eu estou errado entendeu ou seja porque me permite pensar refletir sobre determinadas ideias mas agora vamos falar de uma outra coisa ainda nessa linha de esquerda vamos falar de Nicolás Maduro o venezuelano já que entramos nessa linha do internacional voltou a atacar o presidente Lula fazendo duras críticas ao sistema eleitoral brasileiro Maduro lançou críticas diretas ao presidente do Brasil e ao presidente da Colômbia Gustavo Petro em um discurso que abordou a recente decisão do Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela que confirmou a reeleição dele para um novo mandato e ele nunca chegou a apresentar as atas o venezuelano comparou o que está acontecendo agora no país dele as eleições brasileiras de 2022 no Brasil ninguém mais fala disso ninguém mais lembra disso do que foi eleições de 2022 mas Maduro voltou a tocar no assunto é ele quem está trazendo esse tema de volta disse que houve a mesma coisa que na Venezuela e que o TSE foi quem decidiu o resultado as declarações de Maduro acontecem em meio a um impasse diplomático onde o Brasil e outros países da América Latina ainda não reconheceram oficialmente o resultado da eleição venezuelana senhores agora nós vamos falar sobre isso Isolato o que você achou das declarações de Nicolás Maduro a primeira vontade é dar uma risada meio sarcástica mas a gente não pode vamos analisar pelo viés do Maduro então ele alegando que o nosso Supremo Tribunal Eleitoral o TSE influenciou nas eleições bom analisando os eventos da época eleitoral a gente sabe que houve ali já alguns casos de censura como é o caso da revista Cruzoé como as veiculações de rádio que acabaram não sendo investigadas que foram suprimidas e não foram investigadas eu sugeriria ao mesmo ministro Alexandre Moraes então portanto que ele intimasse o Maduro a vir ao Brasil prestar declarações afinal de contas é uma boa ideia caso contrário não sei suspender algum dinheiro que ele possa ter investido no Brasil cobrar alguma dívida que ele tenha com o Brasil olha o que o Maduro está fazendo mais intimamente só entre nós três aqui né e a nossa audiência o que ele está fazendo é levantando uma dúvida que muito bem baixinho é uma dúvida que muitos de nós tem porque nós clamamos por de novo nós não estamos levantando suspeitas senhor ministro Alexandre Moraes é apenas um clamor que nós temos nós gostaríamos que as eleições brasileiras tivessem uma maior transparência muito maior o que por si só não é uma garantia de que seriam eleições completamente honestas veja o caso da Venezuela lá a questão do voto impresso e a comparação entre ata e voto digital coisa que não ocorreu já que o CNE de lá falou que ganhou o Maduro confirmou a vitória mas nós não vamos mostrar as atas então cometeu mais uma ilegalidade o que nós queríamos no Brasil é ter mais uma ferramenta de conferência ou seja eu quero ter colocar meu voto lá quero pegar o papelzinho na mão olhar conferir colocar na urna lateral e depois eu quero essa conferência a gente não está questionando o que já passou tá senhor ministro Alexandre Moraes nós gostaríamos que pelo bem da democracia do Estado Democrático Direito esse custo extra de colocar a impressão em papel e uma urna extra e a contabilidade nós brasileiros estamos dispostos a pagar esse custo extra para que a nossa democracia seja mais sólida ainda e mais transparente porque democracia exige transparência Alfredo Pessoff o que você achou das declarações do presidente Nicolás Maduro eu achei fantásticas ele é bolsonarista estou esperando a Globo chamar ele de bolsonarista está na hora assumidamente bolsonarista cara o Maduro virou o maior bolsonarista da América ele é maior ele é mais bolsonarista que o Bolsonaro e veja bem antes do processo eleitoral ele já tinha em 3 ou 4 segundos ele já tinha desmontada a a segurança das nossas urnas quando ele disse que no Brasil não há nenhum nível de auditagem dos votos não sou eu que estou dizendo não sou eu foi o Maduro mas por causa dessa frase ele foi chamado de bolsonarista agora outra vez eu estou muito curioso para ver qual será a reação dos passadores de pano afinal de contas ele está dizendo isso mas não é só ele que está insinuando coisinhas o próprio Ortega mandou um recado bem amistoso para o Lula Lula eu posso começar a falar de algumas coisinhas já imaginou rapaz o que é que não pode sair daí ou seja é fogo no parquinho por isso que o Gustavo Petro professor Pisolato e meu caríssimo Paulo falou algo que é muito importante essa eleição do Maduro é a eleição mais importante para a esquerda nos últimos anos talvez nos últimos 30 ou 40 anos porque se cair se ruir o Maduro o parquinho de uma boa parte da esquerda vai pro saco não só na América mas também aqui na Europa principalmente na Espanha doutor Paulo Itibar onde o Zapatero ex-presidente do governo espanhol é muito aliado e alinhado com o Maduro e com o Sanches portanto eu penso que quando os inimigos estão brigando nesse nível eu penso que a gente tem que pegar pipoca você gosta de uísque né Paulo não sei qual é a bebida que o professor Pisolato gosta mas o vinho eu gosto de vinho é eu gosto muito de vinho então vamos pegar e vamos observar porque eles vão trazer muitas novidades dentro daquilo que o professor Pisolato falou nós avisamos agora todos eles irão virar bolsonaristas senhores chegamos ao final de nosso programa de hoje eu agradeço demais pela participação dos dois que foi brilhante como eu disse no início desse nosso bate-papo são duas mentes iluminadas muito obrigado Pisolato pela sua participação e nos vemos de novo na semana que vem obrigado Paulo obrigado pela companhia professor é uma pena está acabando né a gente gosta de conversar sobre o Brasil tanto em condições ruins quanto em boas condições é sempre muito bom encontrar pessoas inteligentes que a gente possa conversar abertamente um abraço para você Paulo obrigado pelo convite professor abraço a nossa audiência nos vemos semana que vem obrigado professor Alfredo Bessoff muito obrigado também mais uma vez pela sua participação foi muito legal eu que agradeço obrigado por compartilhar esses momentos de cultura lucidez e capacidade de formular linhas de raciocínio no teu editorial de abertura a tua primeira parte é digna de ser editada para servir de reflexão para as pessoas sobre o peso espaço e o compromisso com a democracia e com a liberdade parabéns Paulo parabéns professor Pisolato porque nós precisamos resgatar aqui uma frase eu gosto muito de poesia eu tenho cinco livros de poesia publicados mas tem um poeta lá nos anos que começou nos anos 60 é o Tiago de Mello o Manauara Tiago de Mello e ele tem um verso que eu gosto muito ele escreveu em 63 faz escuro mas eu canto eu não vou desistir só porque a noite é escura um abraço semana que vem a gente se vê senhores tchau até a próxima obrigado muito bem e por hoje é só pessoal that's all folks lembra disso se gostou de nosso programa peço que se inscreva e dê um like não deixe de comentar também e compartilhar um forte abraço e nos vemos de novo amanhã se Deus quiser até lá e nos vemos